Olá! Seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. O clima do Brasil favorece que muitas pessoas tenham a pele oleosa. Inclusive, algumas delas desenvolvem a acne por uma predisposição genética. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a base Matte Velvet da Dazzle, que é a linha de maquiagem da RinoD. A promessa desse produto é também controlar o excesso de oleosidade da pele. Mas antes de eu te contar se a Matte Velvet realmente deixa as peles mais sequinhas, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like, porque esse vídeo tem várias informações importantes para mulheres que sofrem com excesso de oleosidade. Por que ser um consultor régua alta? Porque em vendas diretas, poucos são os que se especializam em pele e bem-estar. Isso significa que há um oceano azul de oportunidades nessa área, onde a concorrência é mínima. Eu sou Glória Toledo, esteticista, cosmetóloga e treinadora, e vou guiar você por essa jornada de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. A base Matte Velvet chega para resolver o problema de mulheres com pele oleosa que buscam uma make que não derreta durante o dia e que não piore a oleosidade da pele. Estudando a formulação da Matte Velvet, eu encontrei ativos matificantes, hidratantes e antioxidantes. Assim, essa base também pode ser considerada uma maquiagem funcional, porque além de tonalizar a pele, ela controla a oleosidade e o brilho, hidrata e combate a ação de radicais livres, que são moléculas que favorecem o envelhecimento da pele. Com o fator de proteção solar 15, a Matte Velvet também protege contra a ação dos raios UVB que queimam a pele e contra a ação das luzes azuis. Existem estudos que apontam as luzes azuis como fator de oxidação e envelhecimento da pele. Antes de usar a base Matte Velvet, eu recomendo que a pele seja limpa, tonificada e que seja aplicado o protetor facial solares. Assim, a gente garante uma maior proteção UVB, porque ele tem FPS 30 e também a proteção contra a ação dos raios UVA, que são aqueles que mancham e envelhecem a pele. Clarinha, por que a base Matte Velvet não tem fator de proteção maior do que 15 e também não tem a proteção UVA? Eu, como cosmetóloga, sei que quanto mais agente de filtro for adicionado na formulação de um produto, mais difícil é que ele tenha textura leve e efeito matte. Então, para cumprir a promessa de controlar a oleosidade e o brilho, nesse caso, o fator de proteção 15 é o melhor. A base Matte Velvet confere alta cobertura de longa duração, 24 horas. Ela também possui seis tonalidades que estão alinhadas com seis fototipos de pele. Eu, por exemplo, tenho o fototipo 3, morena clara, e usei a cor médio 01, deu super certo para o meu tom de pele. No catálogo da RinoD, você encontra os seis fototipos e as respectivas cores da base sugeridas para cada um deles. Basta você olhar, ver em qual daqueles fototipos a sua pele se enquadra e usa a cor que ali está sugerida para ele. Clarinha, a base Matte Velvet pode ser indicada para todos os tipos de pele? Eu recomendo que ela seja indicada preferencialmente para quem tem pele oleosa e mista, exatamente por causa da sua ação controladora de oleosidade. As peles secas possuem naturalmente menos óleo e a ação matificante pode não ser boa para elas. Quando a gente encontrar uma pessoa com uma pele que precisa de um reforço na hidratação, a gente deve indicar a base Aluronic Hidra, que mantém a pele hidratada por 24 horas. A base Matte Velvet também é excelente para adolescentes que querem disfarçar as espinhas. Para pessoas de pele acne, que eu vou deixar uma orientação específica. Elas devem ser diagnosticadas e tratadas por um esteticista ou por um dermatologista, dependendo do grau da acne. A acne é uma doença bacteriana e se ela não for tratada da maneira correta, ela pode deixar cicatrizes. A base Matte Velvet vai fazer uma excelente camuflagem das lesões da acne, mas não vai tratar as causas do problema. Um grande diferencial da base Matte Velvet é que ela tem a tecnologia Ultra HD, também conhecida como Soft Focus, que utiliza partículas que atuam como difusores óticos, disfarçando linhas, marcas de expressão e poros dilatados. Assim, pessoas que queiram disfarçar poros dilatados ou mulheres de peles maduras, mas que tenham um bom nível de oleosidade e de hidratação, também podem se beneficiar do efeito ótico criado pela base Matte Velvet. Coisa boa é ter tecnologia de ponta nos nossos produtos. Eu acredito que nesse vídeo eu consegui mostrar para você todos os diferenciais da base Matte Velvet, para que você use e ou venda com toda segurança nos seus benefícios. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilhe. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram, no blog SOS Glorinha Esclarece e também no meu canal do Telegram. O acesso para todos esses conteúdos gratuitos você encontra na descrição desse vídeo. Obrigada por sua audiência. A gente se vê daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho